Professor Gilmar, essa parceria é com a Provala esse ano de 2018, a Provala é representante da Aça Paraná. Eu estou entrando com o preparador e físico da equipe, com certeza a parceria é já de sucesso. A gente gostaria que você falasse aí no primeiro dia de treino com a rapaziada. Primeiramente, boa tarde, já um boa noite, né, Alencar? Você, todos os seus ouvintes aí, os simpatizantes aí que acompanham esse belo trabalho que você faz, que desde já quero parabenizar, entendeu, que é de grande importância para o esporte local e regional também de Guarapuava. Bom, falando do Aprovala, para mim foi até uma, vamos dizer que foi uma surpresa. No ano retrasado eu havia recebido o convite do Wander, né, e do Carneiro, enfim, do Março, para que eu fosse, composse o grupo de atletas da Taça Paraná e, consequentemente, também fizesse um trabalho técnico com eles, né. Infelizmente, por problemas particulares e tal, eu tive que me ausentar da cidade, fui embora, retornei para Campo Mourão. E esse ano, voltando para cá, o ano passado, perdão, né, 2017, voltando para cá, acompanhei o trabalho deles através do seu blog, das redes sociais, não pude estar presente em muitas das partidas, mas via o trabalho realizado ali. E, surpreso, né, agora, ontem de ontem, né, no dia 7, o Wander me fez um convite, ele me ligou, me convidando para fazer parte da equipe técnica, né, de preparação para a Taça Paraná, e, segundo ele, era uma vontade dele, que ele já tinha, né, há dois anos atrás, e juntamente com os atletas que pediram a minha presença aqui, né. Eu fico muito grato, lisonjeado pelo convite, e aceitei, não pensei duas vezes, aceitei a proposta, esse desafio, né, sabendo que temos muito trabalho pela frente, mas o que fez com que eu aceitasse esse desafio foi a vontade da equipe, o conjunto que eles já têm ao longo dos anos, né, a gente vem acompanhando, é uma equipe onde tem um entrosamento grande, então, por determinadas vezes, eu acredito que foram fatores, pequenos detalhes que fizeram com que a equipe do Apro Vale não tivesse um logrado êxito maior nas competições. Não digo aqui, em termos de Guarapuava, campeonato regional, porque é o atual tricampeão. Eu digo em termos de Taça Paraná, que é onde envolve já grandes equipes com trabalhos realizados, são equipes amadoras, mas o trabalho realizado ali são trabalhos profissionais, entendeu, e então foi isso que nos trouxe a aceitar esse desafio, entendeu, e tenho certeza, um grupo super bem, super bom, que me acolheu de braços abertos, né, já conheci alguns aí da gente estar se enfrentando nos campeonatos locais aqui, né, e agora tenho o prazer de estar à frente aqui, ajudando na parte técnica da equipe. E essa parceria do seu com a Pro Vale, a gente só soma, né, porque o sul tem com, hoje já tem uma experiência como atleta, já foi jogador aí também, jogou em diversos times aqui do Paraná, e atrás do Paraná também, a gente só vem os times da elite também do Paraná, né, professor? Sim, sim. A princípio a gente vem para fazer somente o trabalho técnico, né, junto com o Wander, e vamos ver quem são os restantes, né, que vão compor a comissão técnica, mas eu acredito que está sendo bem direcionado, né, é um trabalho que já início de ano, podemos dizer assim, já no início, são poucas as equipes que começam a preparação cedo assim, então eu acredito que um comprometimento dos atletas, juntamente com o trabalho da comissão técnica, essa equipe possa colher bem mais frutos, entendeu, em termos eu falo de Taça Paraná, que é uma competição, como você falou, que a gente vai encontrar aí diversos obstáculos, equipes onde tem jogadores que recém terminaram, encerraram suas carreiras profissionais, entendeu, mas eu acredito acima de tudo no potencial, eu acredito que um pouco de motivação, que eu trabalho muito com isso também, com a área motivacional, entendeu, daquilo que eu posso, entendeu, porque quando o atleta ele assimilar, que ele tem condições de desempenhar determinada função, e ele acreditar nesse trabalho dele, nesse potencial dele, ele pode ter certeza que ele vai ser bem sucedido, não somente no futebol, mas em qualquer área da sua vida, entendeu, então eu acho que isso é o que falta um pouquinho para esses atletas, porque bagagem todo mundo tem, todos já são atletas rodados, conhecem do futebol, conhecem, vamos dizer assim, entre aspas, a malícia do futebol, então eu acho que falta um pouquinho de trabalho técnico, juntamente com o trabalho motivacional.